Agora, enquanto você tá aí, seu cafezinho chegou Deixa eu te fazer outra pergunta E vai chegar mais um hang aí pra nós É... Tem um lema seu que eu vi muito na entrevista do Estevão Gai Porque aí você fala mais do que talento Mais do que potencial Eu tenho preguiça Qual que é o horário de funcionamento da taberna? Dá uma hora que é, mas tem uma hora que fecha Mas tem um horário, se eu jogar no Google, o que que é fala? Alguém colocou no Google que é de 6 até as 18 Isso é um absurdo Eu não sei quem colocou isso lá Não foi você? Não faço ideia As pessoas... Ah, mas aqui tá falando que funciona até tal hora E que não fecha pra almoço Eu sei lá, vai acreditar na internet Você fecha sua taberna pra almoço? Fecha, ué Lógico Que hora que você fecha? Meio dia Me volto, meu telefone desperta 1h41 Ah, você dorme depois do almoço? Durma, lógico Acorda às 4, pô Não, tô fazendo juiz de valor, tô perguntando, pô Durma, todo dia Hoje eu não dormi Então hoje eu atrapalhei sua soneca pra você vir aqui Pelo menos eu estou te remunerando com Com pães indianos Eu tô achando isso aqui Você tá vendo que eu tô comendo, né? Graças a Deus Eu achei isso aqui Eu tô comendo, tá? Eu tô comendo, tá? Não Eu acho sensacional experimentar Então a gente valoriza as comidas de imigrantes da sua cidade Qualquer tipo de comida, gente Eu vou só fazer um paralelo aqui O Sunil, que é lá do Índia em Gourmet Virou meu amigo hoje em dia Mas a primeira vez que eu fiz uma matéria Eu fiquei horrorizado com a qualidade da comida deles Com atendimento, que você tem um cuidado com o espaço E o Sunil falou Cara, me ajuda a divulgar aqui Tem dia que eu fico um pouquinho caído e tal Eu falei, Sunil, você ganhou um amigo, cara Imagina você pegar um avião O cara saiu da Índia Ele saiu da Índia Cruzou um oceano Passou por cima da África Cruzou outro oceano E chegou no Brasil Porque aqui você vai ter dois parentes Que vão lá te dar uma moral e tal Esse cara tá aqui, cara Você vai ter espaço pra andar também, né? Na rua Não, tudo bem Mas eu falo assim Você não tem conhecido, cara Não, nada É foda Esse cara na unha Levanta uma casa E faz um trem Então assim, pra mim Cara, isso aqui Realmente Isso aqui Tá muito bom Eu tô impressionado Esse Chama Nã Nã N-A-A-N Nã Nã, é Que é pão É pão Nã Nã é pão? É Canã O Nã É pão Lá De Jesus De Jesus Chamava Tipo isso O velho você me surpreende De vez em quando Uou Esperava nunca que você saiba isso Não é porque eu te subestimo Eu tô padeiro, pô Mas você estudou pão indiano? Eu estudo pão Viver e aprendendo, senhoras e senhores Não, mas isso é Não tem assim Eu posso estar errada Mas tem essa origem Que é o seguinte Esse tipo de pão Que eu já falei Que aqui O pão pita O pão folha Que foi os primeiros pães Né? Porque ele não tem uma fermentação Esse pão Ele é o pão folha O pão chato Sim Esse foi o primeiro pão Que inventaram no mundo Foi esse Que é o Nã Sim Sabe o Nã? Inclusive tem Tem até leite de menino Que chama Nã Não sei o que É porque é o alimento Ó É de alimento De alimento dos deuses Não sei o que lá Não sei o que Que pão O pão foi o primeiro alimento Da história da humanidade Foi o pão E alguém Alguém Esqueceu O trigo ali Com a água E virou aquela E ele começou Fala-se que a cerveja Nasceu meio que assim também Que misturou a água Com a cevada E tal Não sei o que E foi experimentar E nasceu a cerveja assim O lúpulo brasileiro Uma das lendas que se conta Que o cara Foi plantado Deu errado Deu errado Deu jogou fora E cresceu Cresceu um só E cresceu um só E daí foi Mas o Amaral A taberna funciona Da hora que abre Até a hora que fecha Se eu Eu tô lá em Divinópolis Amanhã Fui lá Fazer uma visita lá Resolver uma diligência Não te contei Mas amanhã não abre Porque é sábado né É Mas vamos supor Que eu tô lá Uma terça-feira Tá aberto Fui lá Amaral Bom Pô Que prazer Vim aqui Conhecer a taberna E tal Se eu quiser levar Quatro pão de queijo Seis Pra trazer pro povo Aqui do 98 Futebol Clube Você me vende Seis pão de queijo Depende muito Depende muito Mas não existe isso Existe Se eu for no supermercado E eu quiser levar seis É o melhor Não vai no supermercado Pô Não vai lá na taberna Por que que eu não vou lá Ué Se você quer seis pão de queijo Vem A questão é Depende muito do que Depende do dia da semana Depende do meu humor E depende da hora do dia Se você chega lá Duas e quinze da tarde De uma terça-feira Vai se eu quero levar Seis pão de queijo Você não vai Eu vou ter que ficar ali Até as seis Entendeu Se você chega ali Na sexta-feira Quatro horas da tarde Fala assim Eu quero levar dez pão de queijo Você leva Eu tô doido pra fechar Ah, então você desova nos outros Não É aí Por isso que eu falo Tudo depende Tudo depende Do dia e da hora E do meu humor Se eu tô disposto A ficar ali até as seis As seis Seis e meia Eu não te vendo Mas se eu quero Pra algum motivo Qualquer que seja Pra deitar E ver televisão Ou cochilar um pouco mais Mano, leva tudo Mas existe encomenda na sua tabela? Não Não trabalho com encomenda De nada De nada, nada, nada De nada, nada, nada Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto